Bom dia galera, meu nome é Gabriel de Assis, quem quiser participar do nosso canal Pesca e Lazer é só clicar em se inscrever, dar um like nos vídeos, siga o canal que a gente vai estar mostrando todos os peixes da região oceânica aqui do Rio de Janeiro, tentar fazer pescaria em várias praias. Hoje a gente está aqui no mar, tentando dar uma pescadinha, está com um banco de areia muito grande, vamos tentar puxar um pampo aí pra vocês, mas hoje eu trouxe um canicinho de beirada, que enquanto você fica esperando um caniço grande, você fica se divertindo com o canicinho de beirada, eu acabei de jogar ele ali, ver se eu apresento uma espécie de peixe pra manter. Bom galera, esse aqui ó, como vocês podem ver é um riscadinho. Já até caiu da minha. Como é a diferença do riscadinho pro papaterra, pra esses outros todos os peixes. A nadadeira dele, essa nadadeira de baixo, essa axia e a cauda, ela é amarelinha, com esse tom amarelado e ele é dotado de todos esses riscos aqui. Pestarista. Ele não cresce muito, chega no máximo uns 20 centímetros. Tá aí o primeiro peixe. Essa varinha aqui fui eu mesmo que customizei ela, é uma varinha da Daiva. Eu que coloquei os passadores, eu que fiz, mais pra frente vou estar ensinando a fazer como se troca as passadeiras do caniço, como customize a sua vara. Essa varinha é uma varinha da Daiva. Ela é de ação lenta. Eu mesmo customizei, tô usando o Speed Fire da Daiva. Um chicotezinho com miçanga rotor. Miçanga rotor, pra quem não conhece, é aqui ó. Depois eu vou estar fazendo a apresentação dos anzóis. Um chumbinho pirâmide. Vou jogar no laguinho aqui na frente. O mar tá com um banco de areia. Vamos ver se a gente tem uma ação rápida pra mostrar, uma ação ao vivo pra mostrar. Às vezes o canicinho pequeno consegue garantir a pescaria e o nosso passatempo esperando o peixe pegar nos caniços maiores. Vou fazer o lançamento lateral aqui pra pesca em beirada de praia com caniço pequeno. Joguei no pocinho. Vamos esperar uma ação pro peixinho aqui. Várias ações na beiradinha. Piscadinho. Garantir o prazer na pesca em beirada. Porque a gente tá usando o vivo no peixe pegar grandes peixes. Vocês podem perceber que eu tô jogando lateralmente pra direita, porque eu filmo aqui na frente. Aqui na frente tá bem raso, onde a gente tá pescando. E ali mais pra direita, se você reparar, vem um buraquinho. Depois vem o banco de areia, o mar tá bem na trás. Retoei o lançamento do buraquinho. Retoei o lançamento do buraquinho. É impossível, riscadinho. Se demorar muito a soltar ele, ele logo melhor. Tá ficando muito aqui. Tem que pegar o peixão de atrizar. Aqui vai mais praia. Esse daqui não conhece, esse daqui é uma minhoquinha de praia. É raro de aparecer na nossa beirada de praia aqui de Maricá, mas às vezes acontece. Eu consegui capturar uma. E esse aqui é o sarnambique, ultimamente tem sido muito comum. Eu vou estar iscando os dois aqui no material pequenininho do canis pequeno pra poder ver se a gente tem mais alguma ação. Não tem mistério pra iscar. A minhoca você pode começar de qualquer lado. O mais importante é você ir fisgando, passando, enrolando, fisgando, enrolando, fisgando, enrolando. Eu já tinha arrebentado ela aqui, que eu fui puxar, ela arrebentou. Eu vou colocar essa outra parte aqui também. Ela se apresente mais ou menos dessa forma aqui. Sarnambique você abre ele. Dispensa a casca. Vem num azolzinho. Começa pelo olhãozinho que ele tem em cima aqui, ó. Geralmente é mais resistente. Depois você vem. Uma volta, duas voltas, três voltas. Quatro voltas. Dê o máximo de voltas que você conseguir. Cinco voltas. Ele vai se apresentar dessa forma. Eu particularmente não amar pra pescar no pé no cinto. Você tem que pegar a mão. Mais um arremesso ali no pocinho pra ver se a gente consegue pegar alguma espécie ali pra estar mostrando pra nós. O mar tá muito espraiado. Tem um pocinho ali. O peixe, os peixinhos menores que costumam mais descarnar na beirada, se arremetam no pocinho. Ó, já tivemos uma ação, ó. Um dublezinho. Um dublezinho na beiradinha aqui no buraquinho, ó. Pra estar mostrando pra vocês ali no buraquinho. Um dublezinho de riscadinho na beirada. Enquanto você tá esperando a ação do peixe maior, você vai se divertindo na beirada. Esse aqui é um riscadinho. Um peixe muito comum na beirada, nossa beirada de praia aqui. Eu vou estar libertando ele. Esse outro aqui também é um riscadinho, ó. Muito comum na nossa beirada de praia. Eu vou estar libertando os dois, mas pra passar o tempo na praia, eles são excelentes. Valeu, galera. A maré tá vazando bem rápido, então tá secando muito. Os poços aqui na beirada tão diminuindo, aparentemente a ação acabou. Eu gostaria de tirar uns oito riscadinhos rápido numa sessão aí, um atrás do outro. Agora a ação praticamente parou. Agora a ação praticamente parou a ação do pescadinho na beirada. Podem ter ido pra outro lugar. O importante é você insistindo nos buraquinhos que uma hora você acha. A isca que eu tô usando é o sarnambi, ele se apresenta na própria beirada de praia. No camarão eles não estavam mordendo. É importante depois de cada tacada e cada recolhimento, você desenrolar toda a linha. Se por algum ventura ela embolar, você desenrola. Pra poder a miçanga rotou conseguir agir com a função dela, que é não deixar a embolagem. Eu tô fazendo mais um último lançamento pra ver se eles conseguem se dar. Posicionei dentro do buraco de novo. Estiquei a linha. Ó, essa é uma parte muito importante. A pisgada na hora que o peixe bate. Você não precisa dar uma pisgada imensa não. Dá um toque seco, curto, que já é suficiente pra pescar o peixe. Porque o que acontece? Se você der uma pisgada muito longa, o peixe, tem determinados peixes que tem uma boca meio frágil. Você vai acabar estourando a boca do peixe e não vai conseguir recolher o peixe. Tá aqui pra você, ó. Mais um riscadinhozinho pescado na beirada. É isso aí, gente. Abraço. E vamos manter a pescaria aí nos caniços maiores. Como eu disse, caniço pequeno é o passatempo. E seu divertimento. Um abraço e curta o nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.